Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui mais um dia na praia da Enseada em Ubatuba. Hoje o tempo tá diferente, vocês viram, né? Tá fechado, choveu a noite, tá nublado, mas tá aquele mormaço, né? Não deixa de ter aquele mormaço. É interessante que a praia da Enseada você pode entrar de carro na praia, né? Quase pode entrar dentro do mar de carro. E hoje a gente percebe que tá mais movimentada que no sábado. Hoje é domingo, pessoal. A gente aqui na praia da Enseada em Ubatuba. É uma praia de fácil acesso, fácil de chegar, bem localizada. Ela fica próxima à rodovia Rio Santos aqui. Não fica longe. Lá no fundo tem a prainha da Enseada. É uma prainha pequena, bem bonita. Depois a gente vai até lá pra mostrar. Já mostrei em outros vídeos, mas a gente mostra novamente, né? Pra ver se mudou alguma coisa aí, né? Tá sempre mudando. Olha, um barco. Aqui você encontra muitos barcos, lanchas. O moço vai deixar o carro aí? Não, vai ter que descarregar as coisas. Ah, tá. Porque vai que a maré sobe. E aí, pessoal? Olha só. Agora nós estamos aqui, ó. Essa é a praia da Enseada em Ubatuba. Olha só como que tá o dia hoje, gente. Bem nublado, né? Tudo nublado por aqui, viu? Tá até meio frio. Embaçou até a câmera de tão frio que tá. E aí vocês estão acompanhando um pouquinho aí da praia da Enseada em Ubatuba. Nossa, embaçou a câmera. Acho que é o frio, né? Ali, como que é a praia, gente? Aqui é a saída, ó. Você pega essa rua e você sai. Tão vendo, ó? Mais um dia aqui na praia da Enseada em Ubatuba. Tá chuviscando, frio e a gente voltando.